Olá, eu sou Larissa Motti, professora de ciências. Sou uma mulher negra com cabelo cacheado, usando um óculos e um vestido estampado. A aula de hoje a gente vai falar sobre transformações de energia na prática, porque tudo aqui vai ser explicado na prática, vai ser bem legal. Você já ouviu falar daquela frase? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Pois é, exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Preste atenção nessas perguntas aí. Quais equipamentos elétricos você mais utiliza em sua casa? Como é o seu funcionamento? Os equipamentos funcionam de maneiras muito diferentes. Por qual razão eles todos são alimentados da mesma maneira? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar por que o seu liquidificador funciona diferente da sua máquina de lavar, da sua batedeira, do seu fogão? Mas todos são alimentados por energia elétrica, né? Esse é o assunto de hoje. Energia. Mas como que todos são alimentados por energia elétrica se cada um trabalha de maneira diferente? Isso você vai pensando até o final da aula, quando chegar lá a gente responde, tá bom? O princípio da conservação de energia fala o seguinte. A energia pode ser transferida de uma forma em outra, mas não pode ser criada nem destruída. Preste atenção. A energia de um sistema, ela é constante, tá? A gente não pode criar energia do nada. A nossa energia que a gente utiliza dentro do nosso planeta provém do Sol. E essa energia vai se transformando em outra, em outra, para que a gente consiga fazer tudo no nosso cotidiano, tá? Acontece assim na natureza, certo? Então, uma forma de energia vai sendo transformada em outra. E o primeiro experimento que a gente vai ver hoje, de transformação de energia, é esse aqui, ó. Preste atenção que eu vou mostrar para vocês. Eu peguei uma garrafa pet, tá? Peguei uma garrafa pet, ó. Cortei ao meio. Prestando atenção sempre para não se cortar. Faz um furinho, um furo de um cada lado, ó. Eu fiz um furo aqui e fiz um furo do outro lado, tá? Aqui amarrei um barbante. Olha aí. Fiz mais dois furos aqui embaixo, ó. Fiz um furo de cada lado aqui embaixo. A garrafa permanece com a tampa, certo? E coloquei aqui dois canudos, ó. Um canudo dobrável. É importante que o canudo seja dobrável, tá? Ou que você tenha um jeito de dobrar o seu canudo. E esse aqui também, ó. Certo? E aí, professora? E aí você vai botar água aqui dentro e ver o que acontece. Mas como eu não posso fazer isso aqui, eu gravei um vídeo numa área externa pra vocês verem. Olha aí. Esse aí é meu ajudante. Aí eu tô mostrando pra vocês a garrafa, os canudos. Tão vendo? E agora a gente vai esticar. E na outra parte da garrafa a gente colocou água. Olha aí. Agora, o Theo vai virar aí, ó. A água dentro do sistema. Olha o que começa a acontecer com ele, ó. Assim que a água começa a cair dentro, ele começa a girar. De maneira uniforme, tá vendo? E aí agora, enquanto a água não acabar, ele não vai parar de girar. Tá vendo aí? Olha que legal. Muito maneiro, né? Repitam isso na casa de vocês. Muito legal. Mas o que acontece aí? Qual é o tipo de transformação de energia? Quando ele vem e coloca água aqui dentro e começa a girar... Por que que gira? A água tem uma energia potencial gravitacional, né? A água cai. Então, o nome dessa energia é a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Que é a energia do movimento. Por isso, ele começa a se movimentar. Ele começa a girar. Tá? Quando vocês forem fazer, prestem atenção. Porque, primeiro, fica pesado. Tá? A água, ela vai dar um puxo. Então, você tem que segurar. E começa a girar. Então, cuidado com o dedo. Tá? Porque senão o dedo vai machucando e se enrolando aí. Mas façam isso em casa. Certo? Esse princípio da transformação de energia potencial gravitacional para a energia cinética é o mesmo que acontece nas hidrelétricas, por exemplo. Numa hidrelétrica, você tem o reservatório, o canal por onde a água vai passar, que no nosso caso aqui foi o nosso canudo. E ele vai movimentar as turbinas. Tá? Então, a energia potencial do reservatório, da água do reservatório, passa pelas turbinas e vira energia cinética que movimenta as turbinas. Esse movimento dessa energia cinética passa pelo gerador, pelo transformador e vai produzir a energia elétrica que a gente utiliza. Então, olha só. A energia potencial gravitacional é a energia relacionada à altura de um corpo em relação ao solo. E ela tem uma fórmula, né? A energia potencial é igual à massa vezes a gravidade, vezes a altura. E a energia cinética é a energia relacionada ao movimento, vai ser massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E isso a gente vai experimentar aqui agora. Para esse experimento, você vai precisar de um tubo de papelão. Esse meu tubo, ó, é um tubo de batata, tá bom? Mas você pode também, dependendo do tamanho da sua bolinha, usar um tubo de papel toalha. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, ó. Claro que utiliza aí o papel toalha da mãe com autorização, tá? Se você for um adulto, o papel toalha for seu, tá tranquilo. Mas se não for, pede aí, pergunta. Massinha, ó, a massa de modelar para fazer aqui um apoio. Não tem massa de modelar. Apoia num livro, em algum lugar. Eu usei massinha porque, olha só, eu vou botar aqui, ó. Ele não vai se mexer tanto, tá vendo? Então, mas é importante que ele fique um pouquinho inclinado. Tá bom? Então, um copo descartável que você vai cortar assim, ó. Dá para ver aqui, produção? Olha como é que você vai cortar o copo, ó. Tá vendo? E aí você vai encaixar a parte aberta aqui, ó. Tudo bem? E três bolinhas diferentes. Ué, mas as suas são iguais, professora. Pois é. Aí eu não consegui achar as bolinhas diferentes para trazer para vocês. O que que eu fiz? E o que que você pode fazer também? Peguei três bolinhas de ping-pong. Uma tá vazia. Vazia. Essa aqui, vou fazer até barulhinho aqui perto do microfone, ó. Ela tá com 30 grãos de milho. 30 grãos de milho. Contei, contei, hein? Então, ela ficou com uma massa diferente da vazia. Certo? Certo. E essa aqui, ela tá cheinha de grãos de milho. Pra ficar com uma massa maior ainda do que as outras. Certo? Você pode usar três bolinhas de gude diferentes, de tamanhos diferentes. Tá bom? Você pode usar também. Ok? Então, vamos lá. A primeira bolinha que eu vou usar é a bolinha vazia. Tá bom? Lá vai. Tá vendo? O copo chegou até aqui, ó. Vamos usar esse aqui pra medir. A próxima bolinha vai ser a bolinha com 30 grãos, hein? Já passou um pouco, hein? Pegou um pouco mais pra cá. Agora a bolinha com a massa maior. Aquela bolinha que tá cheinha de grãos de milho, ó. Tá vendo? Ó, a bola 3, ela é tão mais... com tanta massa que ela joga o copo e passa com uma velocidade muito maior. Então, a energia cinética dela vai ser maior ou menor do que a bola vazia. bem maior, né? Porque a energia cinética vai depender da massa e da velocidade. Certo? Então, vamos pro próximo experimento. Nesse terceiro experimento, você vai usar uma lixa e um pedacinho de madeira. Essa lixazinha aqui, ó, utilizada pra você... Você encontra... Essa aqui foi um realzinho. Então, você encontra ela em qualquer loja de material de construção. Eu cortei um pedaço. Ela vem um pouco maior. Tá? Eu cortei aqui, ó, dois pedacinhos pra trazer pra vocês. E um pedaço de madeira que eu trouxe uma caixinha que eu quero trabalhar artesanato. Tá vendo? E aí eu preciso lixar essa caixinha. Então, vamos lá? Ué, mas aula, né, de transformação de energia? É, gente. Espera aí. Olha só. Quando eu lixo, eu começo a sentir a caixa. Eu começo a sentir a caixa esquentar. Ó. A caixa começa a esquentar. Isso significa o quê, professora? Isso significa que eu tô passando energia cinética, a energia do movimento, transformando em energia térmica. Certo? Quando a temperatura começa a aumentar, é porque tá sendo transformada energia cinética em energia térmica. E isso é fácil você fazer na sua casa. Você faz isso até quando tá frio, que você começa, ó, a esquentar a mão. O atrito começa, que dá energia cinética, começa a aquecer a sua mão. Certo? Agora, a gente pode transformar a energia térmica em energia cinética? Espera aí. O contrário? Será? Energia cinética em térmica? Fácil. Agora, térmica em cinética? Em movimento? É. É isso que eu vou fazer com essa vela aqui, ó. E dá pra você fazer em casa. Você vai pegar dois copos, um apoio pra vela que você vai botar bem no meio. Você vai pegar essa vela e tirar aqui do outro lado, ó. Vou virar pra vocês verem. Eu tirei a outra ponta e o pavio tá aparecendo, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá vendo? O pavio tá aparecendo. E aí você vai pegar uma agulha, um palito e vai atravessar a vela aqui, ó. E aí você vai colocar ela aqui. Entre os copos. Certo? Ó, vou acender a vela aqui e vou acender a vela aqui embaixo. reparem que eu forrei aqui com papel alumínio, tá? A energia térmica da vela começa a fazer a vela se mexer. Vocês estão vendo como a vela continua mexendo? A vela vai começar a se movimentar. Tá vendo? Sem botar a mão nem nada. Isso é a transformação da energia térmica das chamas em energia cinética. Tá vendo? Quando vocês fizerem isso, façam em cima da pia já perto, tá? Da água, hein? Vamos prestar atenção na segurança. No quinto experimento você vai precisar de uma esponja de aço e duas pilhas. Olha aqui, ó. Ó, esponja de aço. Quem ficou na dúvida o que era uma esponja de aço? É isso aqui, ó. Isso aqui. Eu não vou falar o nome, não, mas é isso aqui. Ó, você vai cortar um pedaço, vai enrolar, tá? Ó, enrola. Enrola aí. E as pilhas, professora? Ó, duas pilhas. Essas pilhas são grandonas, mas com essas aqui a A também funciona. Tá? Com essas duaszinhas aqui. Eu peguei essa madeira e fiz assim. Coloquei duas madeiras, ó, uma aqui e a outra aqui. Só pra segurar, pra eu não ter que ficar me equilibrando aqui, tá bom? Mas isso aqui eu já tinha em casa. Vou colocar um pedaço do bombril aqui, embaixo, ó. Observem que eu mantive meu papel alumínio aqui, hein? E, vamos lá. Ó. Vocês estão vendo? Tá dando pra ver? A chama se formando? Eu fiz o que aqui com a pilha? Transformei a energia química da pilha em energia luminosa e térmica, que é a chama. Certo? Isso também é um bom teste pra ver se a pilha tá funcionando, né? Ok? Então, como que os nossos diversos aparelhos domésticos funcionam de formas diferentes, mas são alimentados com o mesmo tipo de energia, que é a energia elétrica? Olha só, as diferentes formas de energia observadas nos equipamentos elétricos são obtidas através da conversão de energia elétrica em outras formas de energia. No caso do liquidificador, energia do movimento, energia sonora, né? O liquidificador faz muito barulho. Então, as transformações de energia fazem parte do nosso cotidiano. Utilizem as práticas pra explicar isso pra seus colegas, utilizem as práticas pra esclarecer suas dúvidas até a próxima e tchau, tchau!